OMA BARATA De Krishna de Vaipayana Vyasa LIVRO XIII ANUSASANA PARVA CAPÍTULO 162 Yudhishthira pergunta sobre a maior autoridade. Escrituras ou percepção direta. Virtude. Vaizampayana disse. Depois que Krishna, o filho de Devaki, tinha dito estas palavras, Yudhishthira mais uma vez questionou Bhishma o filho de Santano, dizendo. Alto de grande inteligência. Oh o principal de todas as pessoas conhecedoras dos deveres, qual, de fato, dos dois, a percepção direta ou as escrituras, é para ser considerado como autoridade para se chegar a uma conclusão. Bhishma disse, eu penso que não há dúvida nisto. Ouça-me, alto de grande sabedoria. Eu te responderei. A pergunta que tu fizeste é sem dúvida apropriada. É fácil nutrir dúvida. Mas a solução daquela dúvida é difícil. Inúmeros são os exemplos em relação à percepção direta e audição, ou às escrituras, na qual a dúvida pode surgir. Certas pessoas, que se deleitam com o nome de especialistas em lógica, realmente se imaginando como sendo possuidores de sabedoria superior, afirmam que a percepção direta é a única autoridade. Eles afirmam que nada, embora verdadeiro, é existente que não seja diretamente perceptível. Ou, pelo menos eles duvidam da existência daqueles objetos. De fato, tais afirmações envolvem uma absurdidade e aqueles que as fazem são de compreensão superficial, qualquer que possa ser seu orgulho de erudição. Se, por outro lado, tu duvidares quanto a como o único, brahman indivisível, poderia ser a causa, eu respondo que uma pessoa iria entender isto somente depois de uma longa passagem de anos e com a ajuda de yoga praticado sem ociosidade. De fato, ou um barata, alguém que vive de acordo com tais meios que se apresentam, isto é, sem ser dedicado a este ou aquele modo de vida determinado, e alguém que está dedicado, a solução da pergunta, seria capaz de compreender isto. Ninguém mais, realmente, é competente para compreender isto. Quando alguém chega ao próprio fim das razões, ou processos de raciocínio, ele então obtém aquele conhecimento excelente e que compreende tudo, aquela vasta massa de resplendor que ilumina todo o universo, chamado Brahma. Aquele conhecimento, ou rei, que é derivado da razão, ou inferências, mal pode ser considerado como conhecimento. Tal conhecimento deve ser rejeitado. Deve ser observado que ele não é definido ou compreendido pela palavra. Ele deve, portanto, ser rejeitado. E o Dishitira disse, Diga-me, ó o avô, qual entre estes, quatro, é mais autoritário, isto é, percepção direta, inferência de observação, a ciência de agama ou escritura, e diversos tipos de prática que distinguem os bons. Bishma disse, Enquanto pessoas pecaminosas possuidoras de grande poder, procuram destruir a virtude, sob tais circunstâncias ela pode ser protegida por aqueles que são bons se esforçando com cuidado e seriedade. Tal proteção, no entanto, não é útil no final das contas, pois a destruição alcança a virtude no fim. Então, além disso, a virtude muitas vezes demonstra ser uma máscara para cobrir a iniquidade, como grama e palha cobrindo a boca de uma corva profunda e a ocultando da visão. Ouça, novamente, ó o Dishitira. Por isto, as práticas dos bons sofrem intervenção e são destruídas pelos perversos. Aquelas pessoas que são de má conduta, que rejeitam os ruts, de fato, aqueles indivíduos maus que odeiam a virtude, destróem aquela boa direção de conduta, a qual poderia de outra maneira ser estabelecida como um padrão. Por isso, dúvidas se vinculam à percepção direta, inferência, e boa conduta. Estes três, por estas razões, são falíveis, e o único padrão infalível que permanece a audição ou as escrituras. Aqueles, portanto, entre os bons que possuem compreensão nascida das, ou purificada pelas, escrituras e estão sempre contentes, devem ser considerados como os principais. Que aqueles que são ansiosos e desprovidos de tranquilidade de alma se aproximem deles. De fato, ó o Dishitira, preste homenagem a eles e procure deles as soluções da tua dúvida. Desconsiderando o prazer e riqueza que sempre seguem a cobiça e despertado para a convicção que somente a virtude deve ser procurada, ó o Dishitira, visite e questione aquelas pessoas, para te esclarecer. A conduta daquelas pessoas nunca toma um mau caminho ou encontra com a destruição, como também seus sacrifícios e estudos e ritos védicos. De fato, estes três, isto é, conduta como consistindo em atos evidentes, comportamento a respeito de pureza, mental, e os vedas juntos constituem a virtude. E o Dishitira disse. Ó o avô, minha mente está mais uma vez entorpecida pela dúvida. Eu estou neste lado do oceano, empenhado em procurar pelos meios de atravessá-lo. Eu, no entanto, não vejo a outra margem do oceano. Se estes três, isto é, os vedas, a percepção direta, ou atos que são vistos, e comportamento, ou pureza mental, juntos constituem o que é para ser considerado como autoridade, pode ser alegado que há diferença entre eles. A virtude então realmente vem a ser de três tipos, embora ela seja una e indivisível. Bishma disse. A virtude é às vezes vista ser destruída por indivíduos pecaminosos de grande poder. Se tu pensas, ó o rei, que a virtude deve realmente ser de três tipos, minha resposta é que tua conclusão é justificada pela razão. A verdade é que a virtude é una e indivisível, embora ela possa ser observada de três pontos diferentes. Todos os caminhos, indicações, daqueles três que constituem a fundação da virtude foram formulados. Haja de acordo com as instruções prescritas. Tu nunca deves discutir acerca da virtude e então procurar ter esclarecidas aquelas dúvidas às quais tu possas chegar. Ó o chefe dos baratas, não deixe dúvidas como estas jamais tomarem posse da tua mente. Obedeça o que eu digo sem escrúpulo de qualquer tipo. Siga-me como um homem cego ou como alguém que, sem ser ele mesmo o possuidor do sentido, tem que depender daquele de outro. Abstenção de ferir, veracidade, ausência de ira, ou perdão, e generosidade de doações, estes quatro, ó o rei que não tem inimigo, pratique, pois estes quatro constituem a virtude eterna. Também, ó o príncipe de braços poderosos, siga em direção aos bramanas aquela conduta que é compatível com a que tem sido observada em direção a eles por teus pais e avós. Estas são as principais indicações de virtude. Aquele homem de pouca inteligência quis destruir-se o peso da autoridade por negar que seja um padrão aquilo que sempre foi aceito como tal fracassaria em se tornar uma autoridade entre homens. Tal homem se torna a causa de muita aflição no mundo. Reverencie os bramanas e os trate com hospitalidade. Sempre os sirva dessa maneira. O universo depende deles. Compreenda que eles são dessa maneira. E o Dishitira disse. Diga-me, ó o avô, quais são os respectivos fins daqueles que odeiam a virtude e daqueles que a adoram e a praticam. Bishma disse. Dishitira disse. Se eles servirem seus preceptores com reverência, seus corações sempre se dirigem para a virtude. Na verdade, aqueles que adoram a virtude alcançam as regiões das dividades. Aqueles indivíduos, sejam seres humanos ou dividades, que privam a si mesmos de cupidez e malícia e que emaciam ou afligem seus corpos pela prática de austeridades, conseguem, pela virtude que então o se torna deles, obter grande bem-aventurança. Aqueles que são dotados de sabedoria dizem que os bramanas, que são os filhos mais velhos de brahman, representam a virtude. Aqueles que são justos sempre os adoram, seus corações considerando-os com tanto amor e afeição quanto o estômago de um homem faminto nutre por frutas maduras e deliciosas. E o Dishitira disse. Qual é a aparência apresentada por aqueles que são pecaminosos, e quais são aquelas ações que aqueles que são chamados de bons devem fazer? Explique-me isto, ó santo! De fato, me diga quais são as indicações dos bons e dos maus. Bishma disse. Aqueles que são pecaminosos são maus em suas práticas, desenfreados ou incapazes de serem mantidos dentro das restrições de regras, e desbocados. Aqueles, por outro lado, que são bons, são sempre bons em seus atos. Na verdade, as ações que estes homens fazem são consideradas como as indicações daquela direção de conduta que é chamada de boa. Aqueles que são bons ou justos, ou um monarca, nunca respondem aos dois chamados da natureza na estrada pública, ou no meio de um curral, ou em um campo de arroz. Depois de alimentar os cinco, eles comem seu próprio alimento. Os cinco que devem ser alimentados primeiro são as dividades, os pitris, os convidados, diversas criaturas incluídas sob a palavra butos, e finalmente os parentes. Eles nunca conversam enquanto estão comendo, e nunca adormecem com as mãos molhadas, isto é, sem esfregá-las para secar com toalhas ou guardanapos. Sempre que eles veem algum dos seguintes, eles os circungiram para lhes mostrar reverência, isto é, um fogo ardente, um touro, na imagem de uma divindade, um curral, um lugar onde quatro estradas se encontram, e um bramana idoso e virtuoso. Eles dão o caminho, eles mesmos permanecendo de lado, para aqueles que são idosos, aqueles que estão afligidos com cargas, senhoras, aqueles que ocupam cargos superiores na aldeia ou administração da cidade, bramanas, vacas, e reis. O homem justo ou bom é aquele que protege seus convidados, empregados e outros dependentes, seus próprios parentes, e todos aqueles que procuram sua proteção. Tal homem sempre recebe estes com as costumeiras perguntas de polidez. Dois momentos foram designados pelas dividades para os seres humanos comerem seu alimento, isto é, de manhã e à noite. Durante o intervalo não se deve comer nada. Por seguir esta regra sobre alimentação uma pessoa é considerada como fazendo um jejum. Como o fogo sagrado espera pelas libações a serem derramadas sobre ele quando chega a hora para o ama, assim mesmo uma mulher, quando seu período funcional termina, espera uma relação sexual com seu marido. Alguém que nunca se aproxima de suas esposas em algum outro momento exceto depois do período funcional, é citado como cumprindo o voto de Brahmacharya. Anrita, Nectar, Brahmanas, e vacas, estes três são considerados como iguais. Por isso, deve-se sempre cultuar, com ritos apropriados, Brahmanas e vacas. Não se incorre em qualquer erro ou mácula por comer a carne de animais mortos em sacrifícios com a ajuda de tantras do Yajur Veda. A carne da espinha dorsal, ou aquela de animais não mortos em sacrifício, deve ser evitada assim como alguém evitaria a carne de seu próprio filho. Uma pessoa nunca deve fazer um convidado ir embora sem comida, esteja ela residindo em seu próprio país ou em uma terra estrangeira. Depois de completar o estudo, alguém deve oferecer o dachina para o preceptor. Quando alguém vê seu preceptor, ele deve felicitá-lo com reverência e cultuando oferecer um assento para ele. Por cultuar o preceptor, uma pessoa aumenta o período da própria vida como também sua fama e prosperidade. Nunca se deve criticar os idosos, nem os enviar em algum serviço. Nunca se deve ficar sentado quando alguém que é idoso está de pé. Por agir dessa maneira uma pessoa protege a duração da própria vida. Nunca se deve lançar os olhos em uma mulher nua, nem em um homem nu. Nunca se deve ter relação sexual exceto em privacidade. Deve-se comer também sem ser visto por outros. Preceptores são os principais dos Tirtas. O coração é o principal de todos os objetos sagrados. O conhecimento é o principal de todos os objetos de busca. E o contentamento é a principal de todas as alegrias. De manhã e à noite se deve escutar aos conselhos importantes daqueles que são idosos. Obtém-se a sabedoria por serviço constante para aqueles que são veneráveis por idade. Enquanto lendo as Vedas ou empenhado em comer deve-se usar a mão direita. Deve-se sempre manter as palavras e mente sob controle completo, como também os sentidos. Com manjar bem cozido, e a vaca, crisara, e a vi, manteiga clarificada, deve-se adorar os pitris e as divindades nos rada chamado ashtaka. Os mesmos devem ser usados em cultuar os planetas. Não se deve se barbear sem invocar uma benção sobre si mesmo. Se alguém espirra, ele deve ser abençoado por aqueles que estão presentes. Todos os que estão mal ou afligidos por doença devem ser abençoados. Deve-se rezar pela extensão de suas vidas. O costume de proferir uma benção sobre a pessoa que espirra parece ser muito antigo e difundido. Ele existe até hoje na Índia, entre os hindus de qualquer classe, como ele existia nos tempos do Mabharata. Nunca se deve se dirigir a uma pessoa eminente familiarmente, por usar a palavra Tvã. Mesmo sob as maiores dificuldades nunca se deve fazer isto. Se dirigir a tal pessoa como Tvã e matá-la são iguais, pessoas de erudição são degradadas por tal tipo de tratamento. Para aqueles que são inferiores, ou iguais, ou para discípulos, tal palavra pode ser usada. O coração do homem pecaminoso sempre proclama os pecados que ele tem cometido. Aqueles homens, que têm cometido pecados deliberadamente, encontram com a destruição por procurarem ocultá-los dos bons. De fato, aqueles que são pecadores inveterados, procuram esconder suas ações pecaminosas de outros. Parece que o autor é de opinião que uma pessoa torna mais leve seus pecados por admissões perante os sábios. Esconder um pecado depois de tê-lo cometido revela o pecador inveterado. Tais pessoas pensam que seus pecados não são testemunhados nem pelos homens nem pelas divindades. O homem pecaminoso, oprimido por seus pecados, toma nascimento em uma ordem de existência miserável. Os pecados de tal homem continuam a crescer, assim como os juros que o usurário cobra, sobre os empréstimos que ele concede, aumentam dia a dia. Se, tendo cometido um pecado, alguém procura tê-lo coberto pela virtude, isto é, se ele controla a si mesmo e se empenha em fazer ações de virtude, aquele pecado é destruído e leva à virtude em vez de a outros pecados. Se uma quantidade de água é derramada sobre sal, o último imediatamente se dissolve. Assim mesmo quando expiação é realizada, o pecado se dissolve. Por estas razões, nunca se deve esconder um pecado. Escondido, ele sem dúvida aumenta. Tendo cometido um pecado, uma pessoa deve confessá-lo na presença daqueles que são bons. Eles irão destruí-lo imediatamente. Se alguém não desfruta em tempo do que ele armazenou com esperança, a consequência é que a riqueza armazenada encontra outro dono depois da morte daquele que a armazenou. Os sábios dizem a mente de todas as criaturas é o verdadeiro teste de virtude. Por isso, todas as criaturas no mundo têm uma tendência inata para obter virtude. Deve-se obter virtude sozinho ou sem ajuda. Realmente, uma pessoa não deve se proclamar virtuosa e andar com o estandarte da virtude ostentado no alto para propósito de exibição. São considerados como comerciantes de virtude aqueles que a praticam para desfrutarem dos resultados que ela traz. Deve-se adorar as divindades sem se entregar a sentimentos de orgulho. Similarmente, deve-se servir o preceptor sem falsidade. Uma pessoa deve fazer planos para assegurar para si riqueza inestimável após a morte, a qual consiste em donativos feitos aqui para pessoas dignas. Obrigado. 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 Obrigado.